Minha mãe foi professora dessa escola há muitos anos. Entrar aqui para mim traz boas recordações aqui da minha infância, da minha adolescência, porque eu ajudava a minha mãe aqui na escola e vim acompanhar o trabalho dela aqui. Eu trabalhava nessa escola, que era dentro da Vila Ipiranga. Eu sempre levava meus filhos, porque às vezes não tinham com quem deixar, eles iam comigo para a escola. E aqui eu conheci uma outra realidade de Niterói, a realidade do sofrimento, da dificuldade, da luta diária pela sobrevivência de muitas pessoas de Niterói. A partir daqui que eu tive, eu acho que ainda muito garoto, essa coisa que mexe com o coração e com a consciência da gente, que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar o mundo, para melhorar a sociedade. Então, tem esse significado para mim e eu nunca vou esquecer disso. Ele lutou muito pelo Getulinho e o Horto também. Então, ele sempre falava, absurdo, um hospital desse está nessa situação. Absurdo, a única área de lazer está nessa situação. E ele falava, o dia que eu puder, eu vou fazer por esses dois lugares o que ninguém nunca fez. Eu fui criado aqui no Fonseca. Eu me lembro muito desse hospital aqui, porque quando eu tinha 6, 7 anos, naquela época eu não tinha muito aparelho de nebulização em casa. Então, eu vinha para cá. Eu passei por isso. O Getulinho também faz parte da história da vida das pessoas. Faz sim. Reabrir a emergência do Getulinho foi a primeira coisa que eu fiz. Mas nós não paramos por aqui. Nós construímos uma nova e moderna emergência para as crianças de Niterói. Aqui é um lugar onde as crianças são tratadas com respeito. Quando eu era pequena e quando meus filhos eram pequenos, a gente fazia piquenique, ia passear, contava histórias, né? E agora com essa revitalização, gente, maravilhoso. E as pessoas chegam para mim e falam, Maria Luísa, esse aqui é o nosso espaço. Gostou do horto aí? Gostei, pô. As crianças então, nem se fala. Uma área de lazer que não tinha. Tinha que ir para o campo de São Bento, né? Dava uma contramão dessas, pegava ônibus, estava agora não pertinho de casa. É o pessoal de Caraí que está vindo para cá agora. Se eu tivesse que falar mal, eu falaria, porque eu trazia meu filho para cá e a gente não tinha nada. E mudou para melhor. A gente sente o prazer de trazer. O primeiro passeio de namoro, ele me pediu para conhecer o trabalho que ele fazia na Vila Ipiranga. E aí nós fomos de casa em casa, de várias senhoras da comunidade. E ele foi me apresentando. Aquilo que normalmente as pessoas fazem com as familiares, eu fiz para além da família. Eu fiz para a família e também para a família mais ampla dele, né? A família está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu já conheço há mais de 25 anos. Você já trabalhava aqui com a mamãe já... Em 90. Eu tinha 14 anos de idade. Você já vem para cá ajudar sua mãe a servir o lanche das crianças. O dia que faltava, a pessoa da cozinha, ela ia fazer o almoço. Vocês nunca deixaram as crianças sem almoço. Dona Luísa é um exemplo de dedicação, de humanidade. Com 14 anos eu queria acompanhar a mamãe. Depois que eu fui despertado para essa atuação nas comunidades da Evil News. Agora eu tenho boas recordações daquele momento, que foi um momento importante da minha vida. Eu acho que eu não posso falar a noite, porque talvez eu não teria chegado aqui, né? Você lembra quando você chegou? Eu vou dar uma notícia para vocês. Eu quero estar vereador. Só assim eu vou poder fazer alguma coisa para o Niterói. E tudo começou aí. Olha, teve uma época, nós não tínhamos dinheiro para nada. Todo mundo vestindo a camisa. Todo mundo vestindo a camisa que nós mesmos botamos o seu nome, pintamos o seu nome. Rodrigo Neves. As nossas camisas velhas. Naquele momento a gente passou a acreditar que você ia fazer a diferença. E como está fazendo, né? É, a gente falava na época de muita coisa, né? Que a gente acabou podendo fazer, né? Vocês sabem que eu construí 18 novas creches e 3 novas escolas. E eu tenho muito orgulho da primeira creche que eu inaugurei, tecida da Vila Ipiranga. Um orgulho muito grande. Tudo que você prometeu fazer, você fez. Você cumpriu com as suas promessas. Mas é porque eu não esqueço de vocês. Não, nós também não esquecemos de você não, meu amigo. A gente reformou 25 escolas da rede municipal e construiu outras 3 de ensino fundamental. Começamos a implantar o horário integral. Nos próximos 4 anos, ele vai chegar em mais 20 escolas. Com tudo que as crianças e adolescentes precisam. Inclusive 5 refeições diárias. Minha trajetória me deu o privilégio de conhecer a realidade de Niterói. De conhecer a vida das pessoas longe das praias e dos cartões postais. Esse contato e essa convivência com as pessoas me fez ser quem eu sou. E me faz querer administrar nossa cidade para todos. Sem exceção. Encontramos um bom caminho. Agora é seguir em frente.